Uma pesquisa feita em agosto mostrou que quase 30% dos brasileiros pretendem viajar nos próximos seis meses. De acordo com o Ministério do Turismo, a proximidade das férias de fim de ano refletem essa intenção. A maior parte dos entrevistados vai viajar pelo próprio país. Os meios de hospedagem mais requisitados são os hotéis e pousadas, seguidos pela casa de amigos e parentes. O meio de transporte preferido é o avião, seguido pelo automóvel e o ônibus. A região nordeste é apontada como o destino favorito pela maioria dos entrevistados.